Salve, salve, rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e cestou daquele jeito, né, bicho? Tava aqui, acabei de trampar agora há pouco e abri uma breja, assisti lá o meu Round 6 no Netflix e tocou uma notificação aqui no meu smartphone, não era gol do Rony, mas era do OneFootball, cara. E a notícia é a seguinte, ó, por invasão de Deverson, Atlético Mineiro entra com recurso pra anulação de gol do Palmeiras ou repetição da partida. Eu fiquei embasbacado com isso, cara. Cara, eu tenho uma ideia, eu tenho uma opinião sobre esse assunto que é poucas, é sangue no zóio. Então, antes de eu falar sobre isso, eu só queria dizer que o OneFootball é o melhor aplicativo do mundo, né, de futebol pra você ter no seu smartphone, porque com ele as notícias vêm até você. Depois que a gente baixou OneFootball ficou muito mais fácil de criar conteúdo. Então, cara, eu tenho certeza que se você baixar, você vai gostar também. Você pode acessar aqui, ó, o QR Code que tá aparecendo na tela, ou você pode baixar pelo primeiro link da descrição e você pode assistir a Bundesliga 1ª e 2ª divisão de graça, tá? Então, pode baixar uma futebol, eu tenho certeza que você vai gostar e vai gostar muito. Bom, rapaziada, a semifinal da Libertadores foi decidida dentro de campo na terça-feira, né, e de lá pra cá passaram-se três dias, só que essa disputa vai continuar nos tribunais, né, porque o Atlético Mineiro decidiu aí entrar com um parecer aí na Comembol, né, formalizou aí essa reclamação e acionou também, né, uma regra da International Football Association Board, a IFAB, né, a sigla, dizendo que o jogo, o gol do Palmeiras deveria ter sido anulado. Eu vou compartilhar aqui uma notícia, aliás, eu vou compartilhar aqui a tela, só um trecho aqui da notícia que eu acho que interessa bastante, que é sobre a regra. Então, aqui, ó, gol marcado com pessoa extra no campo de jogo. Se, após a marcação de um gol e antes do jogo ser reiniciado, o árbitro perceber que uma pessoa extra se encontrava dentro do campo no momento que o gol foi marcado, o árbitro deve invalidar o gol se a pessoa extra era jogador, jogador substituto, jogador substituído ou jogador expulso, oficial, blá, 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 blá. O jogo deve ser reiniciado com tiro livre direto, executado num lugar em que a pessoa estava, a pessoa extra, né. Então, aqui, é basicamente a regra. Mas tem um ponto, ó, se, após a marcação de um gol e antes do jogo ser reiniciado, antes do jogo ser reiniciado, e o jogo foi reiniciado, o jogo foi reiniciado, o juiz não percebeu a invasão e o VAR não chamou. Então, a partida foi reiniciada, acabou, continuou o jogo, o jogo acabou, o Palmeiras se classificou pelo resultado, e eu acho que não tem, eu acho que não cabe reclamação. Tem dois pontos aí, né, pra nós palmeirenses. O primeiro é o Davison, ele não devia ter feito isso. Ele poderia, vamos pensar o seguinte, se o juiz anula aquele gol, num jogo que estava difícil pra caramba, vamos pensar que o juiz anula o gol, e o jogo volta, né, recomeça com 1x0 pro Galo. Será que o Palmeiras teria feito outro gol? Palmeiras, eu acho que ele fez um grande jogo, eu acho que o Palmeiras foi até mais feliz do que o Atlético jogando no Mineirão, mas a gente sabe, né, que você sai perdendo no segundo tempo de uma semifinal, tem que fazer um gol, é muito difícil. O Palmeiras conseguiu. Se aquele gol tivesse sido anula, será que ele ia dar um balde de água fria? E aí, será que a gente estaria falando de Abel Ferreira no Palmeiras ainda? Porque a pressão já era enorme, já tinha um zoom, zoom, zoom gigante em cima do Abel. Então, olha só o que uma atitude infeliz de um jogador, que é uma bomba relógio, podia ter causado. Então, o Deverson, cara, ele é um problema gigantesco, ele não cansa de causar problemas no Palmeiras. Ele não é um jogador de má índole, ele não é um cara ruim, assim, ele é, pelo contrário, um jogador que parece adorado no elenco, só que ele, com essas atitudes impensadas, com esse negócio totalmente emocional que ele tem, que é fora do comum, ele atrapalha demais o time. Então, imagina se o gol tivesse sido anulado, o prejuízo que isso não traria para o Palmeiras. Então, o primeiro ponto é esse, o Deverson não deveria ter feito aquilo. E o outro ponto é o seguinte, o árbitro não percebeu, o VAR não chamou, o jogo seguiu. O Nathan Silva não caiu no chão porque o Deverson entrou em campo. O Everson não conseguiu cortar o cruzamento porque o Deverson entrou em campo. Sabe por que isso aconteceu? Porque o Atlético marcou errado, porque o Nathan foi muito mal para o lance, porque a defesa do Atlético não percebeu a chegada dos jogadores do Palmeiras. Se o Dudu não faz aquele gol, o Marcos Rocha faz. Então, é tão difícil assim admitir a incompetência? É tão difícil admitir que, olha, não tivemos bola para vencer? É tão difícil isso? Porque assim, vieram uma série de atleticanos, encheu o saco em todas as lives que a gente fazia antes do jogo, principalmente depois da primeira partida do Orleans Parque. O Atlético não ganhou porra nenhuma ainda. O Atlético fez um investimento maluco, é o time que mais deve no Brasil e não está conseguindo ainda gerar receita para bancar os salários que ele mesmo se propôs a pagar. E os caras estavam numa arrogância gigantesca. Não, que, ó, parabéns para o Palmeiras que chegou na semifinal. Ah, o importante é que vocês chegaram até aqui. Ah, daqui vocês não passam. Ah, o Galo vai matar vocês. Ah, o Hulk não sei o quê. Então, vocês estavam numa arrogância do cacete, vieram aqui falar um monte de groselha. Então, agora vocês vão me ouvir falar. Porque é ridículo essa atitude do Atlético. É coisa de time pequeno. Isso é coisa de time pequeno, time chorão, que não consegue ganhar dentro de campo. Aí tem que recorrer a qualquer coisa, a mínima coisa que ele pode, para tentar anular um jogo, para tentar repetir a partida, para tentar se salvar, porque sabe que o prejuízo de ter ficado fora de uma Libertadores é grande. Mas não conseguiu no campo. Agora tem que estar na justiça. Eu acho, particularmente, que não vai dar em nada. Mas se der e essa partida for... forem refazer a partida, a partida for acontecer de novo, eu aposto que o Atlético não ganha. Eu aposto que o Atlético não ganha. Beleza? Então é isso, rapaziada. Eu, de todo coração, vocês me conhecem, vocês sabem que tudo que o Palmeiras faz, que eu acho errado, eu venho aqui, falo, dou a quem doer. Então, eu não tenho esse negócio de clubista, não. Não tenho mesmo, vocês me conhecem. Se o Palmeiras estivesse fazendo um negócio desse, eu ia ficar assim, vermelho de vergonha. E eu sei que tem muito atleticano mais racional, com a cabeça no lugar, que sabe que a semifinal foi decidida dentro de campo, e que o Atlético não passou porque não teve competência. O Atlético não passou porque não jogou melhor que o Palmeiras no segundo jogo. É simples assim. É mais fácil admitir isso do que ficar correndo no tribunal. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui os comentários. Tamo junto. Um abraço. Bom fim de semana.